Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, o parte pesado. Tô aqui, pateta da manhã. A roupa CH. Não, tô nervoso hoje não. Tô nervoso sim. Você tá nervoso hoje, você tá nervoso. Neutralidade no ambiente. Valdemir Bomes, o da palavra fácil de Tiger Man. Ô Tigrão. Eu tô calmo. Eu tô calmo! Ele é macho, hein? Ele é macho, o Tigrão é macho. O Batista é tão macho quanto o Félix, tá vendo? É. Olha, o Tigrão é muito macho, ele chegou em casa de madrugada, né? Sabe-se lá onde que ele estava, a mulher estava esperando na porta com uma vassoura. E aí ele falou pra mulher dele, vai montar na vassoura ou vai varrer? É macho. Tá aqui, Breno Bereta. Alô, bebê, um abraço pra você. Um abraço, Batista. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu tô aqui da marca do pênalti, né? Porque quando surgiram dois pênaltis aqui em Campinas, o Willian não acertou. Mas se tiver pênalti domingo, eu tenho certeza absoluta que o Willian vai pegar a bola e vai marcar. Eu tô aqui ao lado do Fernando Bob. Daqui a pouquinho ele vai bater um papo com a gente. Ele quer reforço da Ponte Preta, só que domingo não pode estrear com a camisa Ponte Pretana, porque pertence justamente à equipe do Flusão. E se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família pra assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito pra você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera pra facebook.com.brbandecampinas e responder por que você quer renovar a sua sala. Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. É isso aí, tá aí o Zezé de Camargo, amigo do Tigrão, já jogou bola junto com o Tigrão. Dei-lhe uma raquetada lá em Valinhos, no clube de campo Valinhos, e ele levantou fazendo assim, atirando a terra, e falando assim pra mim, o que que é isso? O que que é isso? Você tá louco? O que que é isso? Olhei pra ele e tava estourando aquele sucesso maravilhoso e disse, é o amor que mexe com a minha cabeça e a minha... E daí pra frente. Que horror! Baraca quebrou o jejum e marcou um gol. 68 jogos, 6.128 minutos. Esse foi o tempo que Baraca demorou pra marcar o primeiro gol com a camisa da Ponte. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, na partida contra o Curitiba, o volante Ponte Pretano deixou sua marca, depois que Ramírez também o deixou cara a cara. Contratado no ano passado pela Ponte, o atleta é um dos mais regulares do elenco. No Campeonato Brasileiro do ano passado, só não entrou em campo uma vez. O jejum de Baraca, porém, nem se compara com um dos maiores da história do futebol, o de Charles Guerreiro, ex-lateral de Ponte, Guarani, Flamengo e Seleção Brasileira. Guerreiro dentro de campo, o Charles ficou nada mais, nada menos do que quatro anos sem marcar um gol sequer. Depois do jogo da última quarta-feira, tempos melhores devem vir pra Baraca e pra Ponte Preta. A pena, né, que a Ponte acabou perdendo o jogo, porque senão este gol do Baraca aí teria um significado até maior. Teve um grande significado pra ele, mas no caso a Ponte acabou perdendo o jogo. Agora o gol que o Baraca fez foi um negócio impressionante. Ah lá, grandes atacantes, né, velocidade, cabeça erguida, pancada ali, perna direita, que golaço fez o Baraca. Olha o gol lá, e você que é um grande narrador, que tem aquele dom, né, pra narrar futebol tem que ter dom, realmente não é puxação de saco. Acho até que pra comentar futebol também. Mas você com a precisão que tem, você demorou um pouco pra esperar o número da camisa, sabe por quê? Porque não era característica de um volante, era característica de um atacante de mão cheia. Parabéns pro Baraca, foi um golaço, mas fugindo, até o jeito que ele chegou na bola, não era de voluntão perdigueiro, marcador de contenção. Foi de atacante, de meia chegando, né. É, eu falei isso ontem no programa da Rádio Bandeirantes, você estava comentando exatamente isso, né, que da maneira que entrou o Baraca, parecia que era o Baraca, tinha a silhueta do Baraca. Aí eu fiquei pensando, mas será que é o Baraca mesmo? Parecia a silhueta, mas não parecia o estilo. Não, no estilo... O jeito que ele bateu na bola, né. Ele bateu na bola como um meia de habilidade, boa tarde a todos. E esse foi o jogo das anormalidades, né. Tudo de anormal no campeonato aconteceu nesse jogo 5x3 pro Coritiba. Uma pena, pelo futebol bom que a Ponte apresentou, não houve o equilíbrio, né. Defesa, comportamento de meio campo e a segurança na zaga. A zaga que estava se destacando, neste jogo não foi tão bem. Mas eu acho que o futebol ficaria premiado se esse jogo aí tivesse sido 4x4, né. Porque por aquilo que a Ponte jogou também, não merecia ter perdido o jogo, assim como o Curitiba também não merecia ter perdido o jogo. Foi um jogo tão maluco que se fosse 4x4 era justo. Se fosse 4x3 pro Curitiba, acabou fazendo o quinto gol no último minuto. Mas se fosse 4x3 seria justo. Se fosse 4x3 pra Ponte seria justo. Se fosse 5x3 pra Ponte, como foi pro Curitiba, também estaria mostrando com fidelidade. Um jogo maravilhoso e que teve muita repercussão em nível nacional pela característica do jogo, pelas reviravoltas durante a mesma partida e por 8 gols que não acontecem a toda hora. E olha o seguinte, vamos lá para o estádio Moisés Lucarelli, porque lá está o Breno Beretta e vai conversar com o Fernando Bob. É isso, bebê? É isso aí, Batista. Tô aqui ao lado do Fernando Bob pra bater um papo com a gente. Primeiro, Fernando, você não teve a oportunidade de falar aqui ainda na tela da Band o porquê do seu apelido, Bob, né? Explica pra gente, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Batista. Ah, como eu vim falando sempre, né, cara? É um apelido que desde criança, desde moleque, na época da base do Fluminense, que colocaram, tentei tirar, mas quando você tenta, sabe como é que é apelido, né? Tentou tirar e já era, o pessoal zoa mais ainda. E ficou até hoje, então não tem do que reclamar. Era por causa daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob, você se acha parecido com ele, Fernando? Cara, eu não acho parecido não, mas já que colocaram o apelido, ficou até hoje, então a gente até fala que parece. E a respeito das dores do tornozelo, né? Você não atuou, inclusive seria titular contra o Coritiba pelas dores no tornozelo esquerdo. Já está recuperado? Se desse pra jogar domingo, né, se tivesse condições documentais, você jogaria? Ah, graças a Deus, esse tempinho que eu fiquei tratando, se pudesse jogar, dava para jogar. Mas a gente fica aí esperando para no próximo jogo da ponte, depois do Fluminense, estar apto a jogar e fazer um bom jogo. Fernando que não pode jogar porque ele pertence justamente à equipe do Fluminense, veio por empréstimo, então no domingo ele não pode jogar, mas quinta-feira contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, ele deverá ter condições de ficar à disposição. E como é que você está encarando essa responsabilidade, Fernando, de chegar num time que a posição mais carente é justamente a sua? Ah, mas todo lugar que você vai jogar tem a responsabilidade, todo jogador tem a sua responsabilidade, então a gente tem que demonstrar o tempo de campo. E se Deus quiser, a gente fazendo um bom jogo aí, uma boa partida, ajudando a ponte a vencer, vai ficar essa responsabilidade para trás e cada jogo vai ser mais importante para a gente. O Baraka não tinha marcado nenhum gol com a camisa da ponte, você é um volante de marcar gols? Cara, eu estou falando a imagem da passe, não sou muito de fazer gols não, mas se der para fazer gols a gente fica feliz também. Batista ao vivo conosco, Fernando Bob. Ô Fernando, um abraço para você, que prazer ter conosco aqui na tela da Band, falando um pouquinho da sua carreira, porque você surgiu de maneira espetacular no Fluminense, e aí teve o pico da carreira e aí depois não deu sequência, né, acabou sendo emprestado aí para vários clubes. Então a pergunta é, o que aconteceu? Por que você não deu sequência no próprio Fluminense? Boa tarde, Batista. Cara, coisas que são complicadas de falar, né, cara, a gente não sabe o que acontece, mas a gente está buscando, né, voltar a jogar bem, fazer bons jogos. Eu tive um bom momento no Fluminense, que a gente foi campeão brasileiro, eu estou tentando voltar a adquirir a boa forma, e se Deus quiser vai dar tudo certo aqui na ponte, vou adquirir essa forma, jogar bem e ajudar a ponte. Mas você teve algum problema de contusão ou não? Cara, já operei o joelho, né, mas voltei bem, operei em 2009, mas em 2010 eu fui bem no Fluminense, que foi o melhor momento da minha carreira, que a gente foi campeão brasileiro, e não deu certo em outros lugares que eu passei, mas tenho fé em Deus que aqui na ponte vai dar certo, sim, com a cabeça mais centrada. E qual o joelho que você operou? Operei o joelho direito, mas faz muito tempo já. Já faz batendo, é, recuperou bem, né? Recuperei bem, sim. Então tá bom, vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Fernando Bob, que está conosco lá no campo da ponte. O Fernando, essa participação sua agora na ponte, claro que coloca você com todo o seu foco na ponte, mas eu queria te perguntar a respeito do Fluminense, que você teve lá até a semana passada, e pertence ao Fluminense, você acha que havia motivo suficiente, depois de tudo que ele já fez pelo Fluminense, para que o Fluminense tivesse demitido o Abel Braga? Boa tarde. Cara, são casos diferentes, casos complicados, né, cara? O Fluminense brasileiro tem aquela cultura, né? Você errou, é mais fácil mandar o treinador embora, mas o Abel conheço bem, trabalhei com ele em 2011, foi um excelente treinador, uma excelente pessoa, então não tem do que eu falar contra o Abel. Mas futebol é assim, no Brasil tem essa cultura, e a gente não pode fazer nada. Vamos lá, CH, para a gente encerrar com o Fernando Bob. É uma vantagem, boa sorte a ele, que ele tenha sucesso na ponte, é que é um volante canhoto, né? E normalmente jogador... Não é comum. Não é comum. E eu tenho certeza que ele pode colaborar muito com a ponte. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho do Carpegiani, técnico, e que conhece a posição do Bob como ninguém. Deve ser muito positivo para você, não, Bob? Obrigado. É sempre positivo, né, cara? Ter um treinador que confia na gente, passa total confiança para a gente, é bem mais fácil da gente trabalhar, entendeu? E por ele ter jogado nessa posição, ele passa bastante conselho para a gente, basta a gente ouvir e tentar fazer da mesma maneira que tem falado. Isso é tão importante, Bob, Batista e telespectadores, que quem observou o futebol, está observando o futebol do Ramírez, depois da chegada do Carpegiani, ele constata a evolução que o Ramírez teve, como segundo ou meio, ou um pouco mais adiantado no seu futebol. Tenho certeza que o Carpegiani vai ajudar muito o Fernando Bob no time da ponte. Tá bom, então, Fernando, um abraço para você, obrigado pela sua participação, muito sucesso nesta trajetória aí no campo da ponte, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, Batista, abraço a todos aí. Obrigado. Um abraço. Breno, tem o time aí, os prováveis substitutos aí dos dois que vão desfalcar a ponte ou não? Bom, Batista, hoje a ponte, a tarde, aqui no Majestoso, vai realizar o primeiro treinamento depois daquele jogo contra o Curitiba. Deu um problema no voo, o voo viria para Campinas, acabou indo para São Paulo, os jogadores chegaram de ônibus aqui em Campinas somente ontem à noite, então hoje, a tarde, o primeiro treinamento, o Diego Sacomã ainda é dúvida. Ele torceu o tornozelo no jogo contra o Curitiba, se ele não puder jogar. Tem o César à disposição, tem também o Gustavo, o Rafael Silva, para as duas vagas, do Hildo e do Ramírez, que estão suspensos. Tem quatro jogadores à disposição que vão brigar por essas posições. Tem o Adrianinho, tem o Brian Sarmento, tem o Giovanni e também o Everton Santos. Mas hoje à tarde, o Carpejane já deverá definir esse time para enfrentar o Fluminense. Quatro da tarde, aqui no Majestoso. Os ingressos, R$ 40,00 o preço normal, R$ 20,00 a meia entrada, e nesse domingo não tem aquela promoção do torcedor com a camisa da Ponte Preta. Mesmo assim, o jogo é bom, tem que apoiar a Ponte Preta e você faz a convocação aí do torcedor Ponte Pretano, Batista. Um abraço, bebê. Um abraço, Batista. Amigos, agora vou dar uma dica maravilhosa para vocês. Aliás, uma dica muito gostosa. Eu estive lá no Lelis Tratoria, almoçando com o meu amigo João Lelis, que é o proprietário da casa, uma pessoa maravilhosa, extraordinária. E olha, adorei, hein? Comi um salmão com alcaparras, legumes, hum, que delícia. O Lelis está há três anos em Campinas, ali no bairro Cambuí. E lá no Lelis não tem só massa não, viu, gente? Tem carnes, tem assados, frutos do mar e tem um buffet maravilhoso. Vale a pena você conhecer. Que tal um carré de carneiro, hein? É, lá no Lelis tem. Lá no Lelis também tem. Rua Benjamin Constant, número 2031. É no bairro Cambuí. Tem estacionamento com manobrista. Chegou na porta, parou o manobrista. É tranquilidade para você. Te espero lá. Estou sempre lá. Te espero lá. Compareça, porque realmente é sensacional. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, uma da tarde, tem Neto Ló que o Boca Larga vai falar. É, já, já. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Tá bom. A criteria vai lá.